Preste atenção, se você ficar de fora do Bitcoin e das criptomoedas, você vai perder muito dinheiro. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário também a respeito do assunto aqui. Bom, meus amigos, nós vimos recentemente El Salvador começando a trabalhar com Bitcoin e eu até fiz um vídeo criticando um pouco essa ação. Isso porque eles decidiram obrigar as empresas, os comerciantes, enfim, a aceitar Bitcoin. Isso não faz o menor sentido. Mesmo que o Bitcoin efetivamente seja algo positivo para a população, seja algo bom e tudo, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Uma pessoa que tem câncer não pode ser obrigada a fazer tratamento contra o câncer. Uma pessoa que tem uma gripe não pode ser obrigada a tomar remédio para amenizar os sintomas da gripe. Então, do mesmo jeito, uma pessoa que não quer trabalhar com Bitcoin não pode ser obrigada a trabalhar com Bitcoin. Eu vejo muito positivo o governo El Salvadorinho tomando essa ação de regulamentar a ponto de utilizar como moeda oficial. É uma questão de tempo para outros países entrarem, mas essa decisão não foi interessante. Bom, diante disso, o presidente do Banco Central do México também deu seu depoimento a respeito do Bitcoin. Vou até compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada pelo Cointelegraph. Eu nem sei ler o nome desse autor aqui porque o Cointelegraph normalmente são matérias traduzidas. O presidente do Banco Central do México, Alejandro Díaz de Leon, rejeitou o reconhecimento do Bitcoin como uma moeda legal confiável, citando a volatilidade dos preços como um grande obstáculo para a adoção total. Díaz de Leon disse em uma entrevista a Reuters que a posição do Bitcoin no sistema financeiro de hoje assemelha-se à dimensão de metais preciosos, quando comparada à moeda fiduciária do Banco Central. Em total contraste com a adoção do Bitcoin predominante em El Salvador, que exige aqui... Isso daqui é muito ruim. O chefe do Banco Central do México questionou a posição do Bitcoin como moeda legal viável. Para quem recebe Bitcoin em troca de um bem ou serviço, acreditamos que essa transação seja mais semelhante a uma troca porque a pessoa está trocando um bem por um bem, mas não realmente dinheiro por um bem. Bom, o que a gente tem que entender é que ele está falando especificamente do Bitcoin. E ele está colocando nele mesmo um cabresto, acho que é cabresto o nome, que você usa em cavalo assim e o cavalo não pode olhar para o lado, ele só olha para o lado se alguém puxar a corda que está na boca dele. Mas se não, ele só olha para frente. Então a gente sabe que hoje temos milhares de moedas disponíveis, sendo que a maior parte delas é infinitamente superior ao Bitcoin, com transações instantâneas que existem diversos benefícios em utilizá-las. E você acha que esse cara é besta? Ele sabe que existe, só que ele pega o Bitcoin especificamente para falar a respeito dele. Ah, o Bitcoin, olha a taxa de transferência, se ele quiser falar a respeito disso. Olha o tempo que demora uma transação. Olha, não sei o que, cara, tudo isso é tão mais fácil através de outras moedas. Então o Bitcoin, eu entendo que ele nasceu para ser dinheiro, talvez tenha nascido realmente para isso, mas ele efetivamente não é tão prático a ponto de a gente utilizá-lo no nosso dia a dia. Ele está mais realmente para uma reserva de valor. Só que a partir do momento que você fala de Bitcoin e esquece que existem outras criptomoedas no mundo todo, você toma uma ação que é injusta com o mercado, é injusto com o ouvinte, e isso é uma falta de respeito tremenda, porque você acha que o cara não sabe o que é Ethereum? Você acha que ele não conhece Cardano, Solana? Você acha que ele não conhece as outras criptomoedas? Claro que conhece, com certeza conhece. Então, esse do meu ponto de vista é um ato de má fé muito grande, e os países que não aderirem às criptomoedas, eles vão quebrar a cara. O indivíduo também que não comprar Bitcoin, ele vai falar, ó, o Bitcoin está muito caro, olha o preço que está aqui, mesmo corrigindo ainda está muito caro. Só que eu penso que daqui a 5, 10 anos, vai bater um arrependimento muito forte, igual bateu em quem teve oportunidade de comprar o Bitcoin de 2009 até 2017, poxa vida. Então, eu francamente não desejo que você tenha esse arrependimento aí para a sua vida, eu sou contra o avanço do Estado, só que se o Estado ele quiser manter-se, se o Estado ele quiser continuar vivo, é necessário que ele adquira Bitcoin, adquira criptomoedas de preferência sem roubar da população. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, ele vai fazer o recolhimento, igual rola aqui no Brasil, né, já tem aí a projeção de uso de Bitcoin e criptomoedas através do Pix, e uma vez que esse sistema for utilizado, eu inclusive até comecei a falar isso em um vídeo e não concluí o raciocínio desse ponto, mas a partir do momento que o Bitcoin entrou no sistema Pix, já era, meu amigo, a partir dali só vão rolar imagens de transferência e não vão rolar transferências realmente. Então, isso tudo é questão de ter uma visão de longo prazo e trabalhar com sinceridade. Então é isso pessoal, muito obrigado, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.